Eu aqui de novo, três na madrugada Procurando seu beijo, de balada em balada Olha eu aqui de novo, e saindo a recaída É só você chamar, que eu vou viver a sua vida É um show Parece que foi ontem, que a gente tava junto O tempo foi passando, isso aumenta A saudade de você A saudade de você E é só escutar o seu nome, automaticamente o coração dispara Eu tento ser forte, mas é que a saudade não toma vergonha na cara Aí eu ligo pra você Mesmo sabendo que não vai atender Olha eu aqui de novo, três na madrugada Procurando seu beijo, de balada em balada Olha eu aqui de novo, e saindo a recaída É só você chamar, que eu vou viver a sua vida Olha eu aqui de novo, três na madrugada Procurando seu beijo Olha eu aqui de novo, e saindo a recaída É só você chamar, que eu vou viver a sua vida Aí, nesse ritmo gostoso, estamos começando mais um show Na sua tarde de sábado Ao som dela, maravilhosa, com essa voz aveludada Valquíria Santos, nosso muito boa tarde pra você E aí Obrigado.